É, estou aqui com o Cabeleira, a pedido de muitos aí pra entrevistar você. Vocês jogaram muito bem, mas infelizmente não conseguiram sair daqui com a vitória, mas a gente queria parabenizar vocês. Obrigado, mas os juízes são muito ladrões, só roubam. E nós perdemos por causa deles, toda a falta que eles deram e não dão. Daí a gente tem que se fuder e depois os torcedores nossos aí, ó, ficam brigando. É uma sacanagem. Obrigado.